Bom dia a todas e todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje é terça-feira, como ontem a gente não teve programa, hoje a gente vai passar por todos aqueles pontos que normalmente a gente passa na segunda. Então vamos ver as expectativas do mercado para os principais indicadores macroeconômicos, vamos passar também por aquele termômetro da Bolsa. Então vamos entender o que o mercado está esperando para essa semana em relação ao nosso Ibuvespa. Mas temos outros assuntos importantes para tratar com vocês. A gente teve a eleição da Argentina, vamos falar aí desse ponto, vamos ver o que esperar aí do Javier Milley. Então a gente vai falar disso hoje. Vamos falar do especial do Diese, do dia 20 de novembro, o dia da consciência negra, que mostrou ali as desigualdades do país. Então a gente vai trazer as desigualdades do mercado de trabalho para vocês, entre outros assuntos aí que a gente tem para passar aí com vocês desse, pegando aí o dia 20 também, que o mercado teve aí um movimento bem ameno por conta do feriado na maioria das cidades. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como é que você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. A gente tem, então, bastante coisa para falar hoje, coisas que saíram ontem, né? Como o que o mercado fez no seu fim de semana. O mercado não teve feriado, Débora, então, ontem mesmo ele já mostrou as suas expectativas. Expectativas, inclusive, boas, né? Mas também a gente tem o especial do Diese, do dia da consciência negra, que foi ontem. Um estudo muito importante, vai mostrar as desigualdades que ainda existem entre pessoas pretas e pardas em relação às pessoas brancas, então, bem elucidativo para a gente. Vamos falar do nosso anarco-capitalista Javier Milley e os problemas e perigos que isso pode gerar tanto para a economia argentina e também para a economia brasileira. Então, é um assunto que a gente tem que ficar de olho, até por ser um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Mas, como sempre, a gente começa o nosso dia falando dos mercados internacionais, sabendo o que aconteceu no mundo, nos Estados Unidos. Tivemos divulgação importante, inclusive, de dados da CDE. Mas vamos lá, já falando, então, sobre o dia. Tem aqui a notícia no nosso site aí, o que esperar e tudo mais. Mas, Débora, então, vamos pegar pela asa, vamos começar a asa, né? Então, o que temos na asa e quais são os pontos importantes para a gente levar em consideração hoje? Bom, hoje saem os dados ali da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, que não tem esse nome, né? Comitê de Mercado Aberto, FONC, dos Estados Unidos. Então, é o Comitê de Política Monetária do Banco Central dos Estados Unidos. Vai divulgar ata. Hoje essa ata é muito aguardada. Então, ontem a gente teve um movimento bem fraco entre as bolsas, não só porque era feriado aqui no Brasil, isso já trouxe ali uma movimentação muito fraca aqui no país, no nosso Ibovespa. Mas, quando a gente olha para os mercados globais, a gente teve também um movimento muito fraco ontem em Nova Iorque, porque não saiu nenhum indicador, nenhum dado novo da economia dos Estados Unidos. Então, isso trouxe ali um movimento muito ameno, muito brando ali nas bolsas de Nova Iorque. Um dia bem tranquilo por lá, um dia de alta, inclusive, de bolsas. Então, a gente viu o Ibovespa subir ontem, a gente viu também as principais bolsas de Nova Iorque subirem, porque na ausência desses dados, até para a gente explicar por que a gente teve esse movimento positivo num dia de agenda tão esvaziada, num dia tão fraco, na ausência dos dados econômicos ou de novas sinalizações, não tem nenhum dirigente do FED que falou, lembrando que essa semana é mais curta lá nos Estados Unidos, porque tem feriado de ação de graças, então, uma semana curta no Brasil, curta nos Estados Unidos, uma semana aí que tende a ficar aí com uma movimentação bem fraca. Então, a gente viu ganhar peso nesse dia de agenda bem esvaziada o noticiário corporativo. Então, a gente teve dois pontos que favoreceram em Nova Iorque, e aí eu vou explicar por quê, porque isso impactou bastante a Ásia. Os pontos principais que favoreceram ali o movimento de Nova Iorque para cima foram justamente a divulgação ali, na verdade, uma notícia de que o CEO da OpenAI, que ali de inteligência artificial vai passar a integrar o time da Microsoft, as ações da Microsoft subiram muito, foram destaque ali entre as ações de tecnologia em Nova Iorque. E outro ponto ali que favoreceu o mercado nova-iorquino ontem foi a Boeing, que teve uma mudança na recomendação. Então, a gente viu o Deutsche Bank tirando a Boeing da neutralidade, então, daquele ponto que não favorece a ação, então, não é uma recomendação de compra ou de venda. E aí a gente tem essa mudança da Boeing para a recomendação de compra. Então, ela sai do neutro e vai para a compra. Então, isso fez com que as duas ações subissem muito e puxassem os índices para cima. E justamente essa ausência também de indicadores econômicos por lá acabou movimentando o nosso Ibovespa para cima, que subiu com o otimismo de Nova Iorque e com os dados do Focus, que foram os únicos dados que saíram ontem. O relatório Focus foi a única divulgação que a gente teve aqui no Brasil. Então, a gente tem também essa movimentação pautada nessa expectativa de queda da inflação, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, um dia bem, como eu falei, um dia bem morno. E aí a Ásia abre nessa manhã já com pouca direção. Então, o que eles estão esperando? A ata do FONC é muito esperada. Então, enquanto os mercados asiáticos operaram, ainda era uma expectativa. Essa ata vai ser divulgada daqui a pouco. Então, vai ocorrer essa análise da ata ao longo do dia. Mas nos mercados asiáticos, a gente não teve uma direção única. Eles seguiram mistos, cada um ali no seu quadrado. Vamos pensar assim, cada um puxado por motivos locais. Então, a gente teve o COSP sul-coreano. Vou até colocar aqui na tela para vocês. O COSP sul-coreano, ele liderou os ganhos da Ásia. Ele se destacou por um motivo de apetite ao risco mesmo. Ontem, a gente teve um favorecimento do apetite pelo risco. Tanto em Nova York, como no Brasil, a gente viu esse apetite pelo risco subir. Então, os mercados recebendo. A tecnologia puxando o índice para baixo, apesar do movimento positivo de Nova York, aqui na segunda-feira. Mas o índice respondendo ali a um estímulo, que eu vou falar daqui a pouco, no setor imobiliário. Então, dentro do próprio Xangai Composto, a gente teve uma puxada para cima. Um movimento favorável do setor imobiliário, mas não tão favorável do setor de tecnologia. Então, ele acabou perto do 0 a 0, perto da estabilidade. E o Nikkei 225 também teve ali um movimento pouco significativo, também ficou perto do 0 a 0. Muito puxado ali por exportadoras que não performaram bem ontem no Japão. E o mesmo movimento a gente vê no Hansen. Então, o Hansen, ele cai um pouco mais do que o Xangai Composto, mas também nessa dualidade. A gente tem o setor de tecnologia puxando o Hansen para baixo e o setor imobiliário para cima. E aí a gente tem novos estímulos, então eu falei que ia falar disso, novos estímulos lá da China, puxando o setor imobiliário para cima. Então, a gente tem esse movimento visto hoje, justamente porque saiu uma notícia na Bloomberg, com uma listagem de 50 empresas, 50 incorporadoras que devem se favorecer daqueles financiamentos que a gente vem falando aqui. Então, financiamentos para algumas vilas serem urbanizadas, financiamentos para moradias populares, até moradias estudantis. Então, algumas incorporadoras chinesas já têm seus nomes ali listados. E a Bloomberg falou sobre isso hoje, já são 50. Então, elas acabaram se favorecendo justamente por serem alvo desses financiamentos. Aí elas devem participar do programa. E aí isso puxou o setor imobiliário para cima. O minério de ferro também repercutiu bem hoje. Então, teve um dia positivo na esteira de ontem, que começou a se recuperar. Então, um dia ali bem misto realmente na Ásia, muito impactado por fatores locais, enquanto todo o continente espera a divulgação da ata, que esse movimento já é mais global. Mas na ausência desses dados, os fatores locais, assim como aconteceu nos Estados Unidos, acabaram movimentando as bolsas hoje. Vamos continuar então com esse giro pelo nosso mundão, porque tem coisa importante que saiu, né? A OCDE, ela liberou agora os dados do terceiro trimestre, o levantamento que ela fez no terceiro trimestre. Então, a gente tem aqui, para começar a nossa análise, o dado do crescimento do PIB real, seja do G7, seja da zona do euro ou seja da OCDE. A gente vê aqui que o movimento que já era esperado, né? De uma economia na zona no euro com muita preocupação. A gente vê, ó, que você tem que, desde o último trimestre, no terceiro trimestre de 2022, tem um crescimento só de 0,3%. Aí não cresceu nada por dois trimestres consecutivos. Um crescimento muito baixo no segundo trimestre de 0,2% e o terceiro trimestre, uma queda de 0,1%. Fatores como a guerra entre Rússia e Ucrânia, que está dificultando a compra e venda de energia elétrica, de bens para fazer energia elétrica dentro daqueles países, principalmente o gás na Alemanha. Agora, ainda mais o conflito lá no Oriente Médio, que também acaba atrapalhando e pressionando o preço de bens energéticos, também está atrapalhando mais. E a gente vê que está bem abaixo da zona do euro da média do crescimento, por exemplo, da OCDE e do G7. O G7 deve crescer um pouco mais do que a zona do euro mesmo. Se puder voltar um pouquinho lá no outro gráfico, gente. A gente vê que o G7 deve crescer um pouco mais do que a própria OCDE. Na OCDE tem países que fazem parte da zona do euro, tem países que fazem parte do G7, tem países, inclusive, que estão fora dessas duas rúbricas. Mas o crescimento mesmo, você vê muito baixo. A gente tem um crescimento só de 0,6%. Se a gente pensar, por exemplo, em até o próprio Brasil, que não deve crescer muito nesse terceiro trimestre, mas pega o resto do ano, o crescimento é bem mais vigoroso. Pega os dados também, por exemplo, do crescimento da China, da Índia. Então, o G7 e o mundo, o mundo OCDE está crescendo bem menos, né, Débora? Exatamente. Quando a gente olha, né, o OCDE tem 38 países, né? Então, o G7 tem 7. Então, a gente vê aí de onde está vindo esse crescimento, né? Quando a gente olha esse 0,5% no terceiro trimestre, né? A gente vê que não está vindo claramente da zona do euro. E aí, no próximo gráfico, a gente tem o detalhamento dos países do G7, como é que eles ficaram nesse terceiro trimestre, se puderem passar aí para o pessoal acompanhar em casa. E aí, a gente vê quem está puxando justamente esses dois pontos aí para cima, tanto o G7 como o OCDE. E no caso, né, vai aparecer aí para vocês daqui a pouquinho, quem está puxando bastante nesse terceiro trimestre essa média para cima, porque acaba sendo uma média dos países, são justamente os Estados Unidos. Então, a gente vê essa média puxada aí, ó, no terceiro trimestre, na comparação trimestral também. Então, aqui a gente está falando da variação em relação ao trimestre anterior, crescimento do PIB real do G7. A gente vê os Estados Unidos no terceiro trimestre crescendo 1,2. Reino Unido zerado, então o Reino Unido não cresceu no terceiro trimestre. O Japão também acaba puxando ali a média dos G7 para cima, com 1,1 de crescimento. Na verdade, o Japão, desculpa, no segundo trimestre estava com 1,1, mas agora com 0,5%, o Reino Unido zerado. A Itália zerada também, então a gente não vê crescimento ali na Itália. A Alemanha puxando para baixo, então a média aí sendo puxada para baixo para a Alemanha, o que não é uma novidade, principalmente a gente acompanha aí os PMIs, a gente acompanha os dados industriais desses países, a gente vê que a situação não está boa, a situação também não está muito boa para o setor de serviços, então aí uma Alemanha encolhendo no terceiro trimestre, a França crescendo muito pouco e o Canadá zerado, já por dois trimestres. Então a gente vê uma situação bem ruim no G7, e aí quem está puxando justamente nos últimos trimestres, essa média para cima, nos primeiros trimestres, a gente ainda vê um apoio do Japão, mas quando a gente vai para o terceiro trimestre, só ali os Estados Unidos puxam aquela média para cima. Então aqui é um retrato um pouco mais detalhado do G7, que também saiu no mesmo relatório do OCDE, para a gente ver de onde está vindo esse impulso, e a gente vê que realmente não é da zona do euro, nem do Canadá, justamente aí numa situação muito ruim em esses países. E quando a gente olha os 38 países, a situação também não é melhor. E a gente tem uma grande quantidade de países europeus também na OCDE, dentre os 38. Então a gente vê esse desempenho também sendo puxado para baixo por esses países europeus. Quando a gente olha até fora da zona do euro, porque a gente tem zona do euro no relatório do OCDE, e a gente tem também países europeus. As duas médias estão muito ruins, então a gente vê que não é daí também que está vindo o PIB do terceiro trimestre um pouco mais alto na OCDE. E a gente tem alguns países emergentes dentro do OCDE, que tiveram um desempenho um pouco até melhor. Mas quando a gente olha esse retrato aí do G7, a gente já consegue também ter uma ideia de onde está vindo esse crescimento, e no caso, esse crescimento veio dos Estados Unidos nesse trimestre. Então quem está puxando o PIB do G7, Débora, é justamente ele que não quer crescer, que está fazendo de tudo para não conseguir crescer, que até agora tentou puxar a economia para baixo por causa do medo da inflação, mas é basicamente o resumo disso. Agora vamos para o Brasil, vamos ver o que o nosso querido mercado, a Faria Lima, está achando da economia brasileira. Ontem foi divulgado o relatório Fox, porque durmam enquanto eles trabalham. Então a Faria Lima trabalhou ontem em alguns lugares, então divulgaram o relatório, em São Paulo não trabalhou, mas o resto do mercado no Brasil inteiro trabalhou, então aí acabou tendo a divulgação do relatório Fox e você tem que mais uma queda da perspectiva da inflação brasileira e também mais uma queda da perspectiva de crescimento econômico ocorreram nesse último levantamento do mercado financeiro. A gente tem até o gráfico aqui para mostrar para vocês o que aconteceu aqui dentro do relatório Focus, então vamos ver o gráfico, aí chegou o gráfico, então a gente tem o quê? Que você teve uma queda tanto na projeção do IPCA para esse ano quanto para o próximo, a gente teve a divulgação do IPCA oficial algumas semanas atrás e o mercado se surpreendeu com isso e mesmo com as possíveis notícias aí de uma aceleração do preço de alimentos que está vindo por causa desse calor extremo, que deve aumentar o preço de hortaliças, bens vendidos de forma natural, ou seja, o preço da feira deve aumentar, então mesmo assim eles não estão considerando que isso pode ser uma fonte inflacionária importante, então está se reduzindo a inflação para R$ 4,55 agora de previsão e R$ 3,91, ou seja, o mercado acredita que a inflação vai ficar dentro da meta esse ano e bem próximo da meta, meta mesmo, porque você tem um intervalo, o intervalo ele tem o teto de R$ 4,75, mas a meta é de R$ 3,25, então você tem R$ 3,25, então eles acreditam que vai ficar dentro da meta a inflação esse ano e o próximo ano deve ficar bem próximo da meta, mas eu acho que próximo ano dá muito longe para a gente conseguir fazer qualquer avaliação. O PIB, você teve a divulgação do IBC-BR, o mercado foi surpreendido, não sei como, porque todos os dados do mês de setembro estavam vindo complicados, a gente já estava imaginando isso, até o próprio governo acreditava nisso de um terceiro semestre bem complicado mesmo, e o aceleração econômica no quarto trimestre, então ele reduziu um pouco a sua previsão de crescimento para R$ 4,85. O próximo ano ela ficou em R$ 1,50. O dólar do final do próximo ano teve uma leve queda, diz para R$ 5,05, para esse ano ainda se espera um dólar chegando a R$ 5,00 no final do ano, e nenhuma alteração na Selic, então o mercado já precificou que na última reunião desse ano deve cair 0,5%, o próprio Bob Fields está falando toda hora que deve cair 0,5%, então esse é um retrato do que o mercado está achando, Débora. E até um ponto legal da gente pensar aí, depois que o relatório Fox foi divulgado, e a gente teve a divulgação do IBC-BR, que justamente fez com que a gente tivesse essa revisão aí para baixo do PIB, porque o mercado realmente esperava crescimento, não sei como também, porque nada apontava para crescimento em setembro, mas o mercado faz esse ajuste no PIB, faz um novo ajuste na sua expectativa para a inflação em R$ 4,55, e a gente começa a ver alguns agentes já voltando naquela tecla, voltando a bater na tecla, voltando naquele assunto de possíveis acelerações no corte dos juros. Então, dado que a inflação está aí mais controlada e também se distanciando do teto da meta, e a gente não vai ter um crescimento aí tão forte, mais forte do que a gente vinha vendo, mas enfim, a gente não vai ter um crescimento aí mais forte do que o esperado, até diria assim, o mercado começa a voltar naquela, apesar disso não aparecer no Focus, começa a voltar a falar impossível aceleração no corte dos juros aqui no Brasil. Isso já tinha sido falado anteriormente, depois ficou ali suspenso, nunca mais os agentes falaram nisso e agora voltam a falar. Então, isso pode ser uma até sinalização para o Banco Central, a gente sabe o quanto o mercado faz pressão, inclusive usa o relatório Focus para isso, para ser ouvido, para mostrar suas vontades. Então, a gente vê essa pressão voltando a aparecer em alguns agentes, a gente vê eles voltando a dar declarações em relação a isso. Então, aqui a gente pode ver alguma movimentação na Selic, mas ainda a gente viu até movimentações para cima em alguns momentos, mas a gente pode voltar a ver aí uma movimentação da Selic para baixo se esses agentes começarem em peso a esperar cortes mais fortes, cortes maiores na Selic. Vamos ver então agora o que o mercado está achando para a Bolsa, Débora, porque a gente é o próximo gráfico que a gente tem para trabalhar. Então, explica para a gente o que o mercado está esperando essa semana e o que vai acontecer com a Bolsa. Olha, na semana passada, a maioria do mercado esperava a alta e essa maioria acertou. A gente teve uma Bolsa subindo 3,49. Então, a gente já tem três semanas que a Bolsa sobe bem. Então, a gente teve ali a alta de 0,13. Se a gente pegar, já vem de quatro semanas de alta. Uma menorzinha de 0,13, perto da estabilidade mais moderada. Depois, uma alta de 4,29. Ali naquela semana que a gente teve ali um arrefecimento de juros de Treasuries. Depois, a gente tem uma alta de 2,04 também, forte, puxada na semana retrasada. E nessa semana passada, a gente tem um novo arrefecimento ali de taxa de juros nos Estados Unidos. Então, a gente viu as Treasuries sendo negociadas ali a taxas mais baixas. Isso favoreceu bastante o apetite pelo risco. Dados ali também mostrando uma economia dos Estados Unidos enfraquecendo, que é justamente o que a gente vem falando. Eles querem, eles estão com um crescimento maior ali entre os países do G7, mas eles não querem esse crescimento. Eles querem diminuir a atividade. E hoje, inclusive, saiu um dado importante, acabou de sair, que é um dado que mostra ali atividade medida pelo FED. Seria algo parecido com o nosso BCBR, mas com outra metodologia, é claro. Mas que mostra ali o índice de atividade nacional. E quem calcula é o FED, o Banco Central dos Estados Unidos. Ele também veio abaixo do esperado. O mercado esperava zero e ele veio caindo 0,49. Isso vai impactar bastante a abertura hoje. Mas a gente vê esses dados aí não reforçando nenhuma movimentação de alta para os juros dos Estados Unidos. Inclusive, por lá, a gente vê o monitoramento mostrando 100% de probabilidade de manutenção. E aí, agora, nessa última semana, na sexta-feira e na segunda, a gente começa a ver projeções do mercado de cortes também mais antecipados, acontecendo aí antes do esperado. Então, a gente começa a ver essa precificação dos juros por lá. Então, isso favorece o apetite pelo risco, leva a nossa Bolsa a subir 3,49. E quando a gente olha as perspectivas para essa semana, a maioria ainda espera alta, 50% do mercado aí dos agentes entrevistados. Espera que a Bolsa vai subir 33,33. Uma parcela até um pouquinho maior do que a semana passada, porque parte aí migrou para a estabilidade e para a queda. Espera que a Bolsa vá ficar perto do zero a zero. Então, um comportamento aí de estabilidade esperado por 33,33% dos agentes e 16,67 espera aí a queda na Bolsa. Então, a gente vê um crescimento dessa parcela que espera estabilidade e queda e um crescimento da parcela que espera queda, porque a gente vem de zero, 14,29, 16,67. Então, uma parte do mercado um pouco mais pessimista em relação à Bolsa. Mas a maioria do mercado continua otimista nessa semana, apontando aí que a Bolsa deve fechar a semana no positivo, indo para a quinta semana se for o caso de ganhos. E aí, vale um ponto até a gente falar, nossa Bolsa esse mês já sobe 11%, até ontem era 11,03% de alta, algo que a gente não vê há três anos. Então, a gente não vê esse movimento desde novembro de 2020. Então, aqui a gente vai e começa a ir para um patamar que não era visto na nossa Bolsa há bastante tempo. Isso pode sugerir algumas realizações de ganho, mas também sugere que o mercado está mais otimista com o Brasil e principalmente nesse momento que o apetite pelo risco acaba subindo, que os mercados vão buscar mercados mais arriscados, esse recurso tende a fluir também para mercados emergentes. Então, aqui a gente vê um movimento realmente favorável para a Bolsa. Vamos ver aí se concretiza essa semana também, dado que a semana é mais curta aqui e mais curta nos Estados Unidos. A gente tem agora para passar rapidinho para vocês um infográfico muito bom que o Diese montou em um especial sobre o Dia da Consciência Negra mostrando como ainda é gigantesca a disparidade entre homens e mulheres negras e negros em relação a homens e mulheres brancos aqui no Brasil. A gente vê aqui um dado bem importante aqui, por exemplo, da informalidade. Enquanto você tem que das mulheres brancas estão na informalidade, a maior participação, a população negra ela é maior na informalidade, que você vê assim que não tem tanta diferença entre os homens, que é 45,8% dos trabalhadores homens estão na informalidade, enquanto 34,1 brancos estão na informalidade. A renda de uma mulher negra é bem menor do que de uma mulher não negra, então é de 1.900 para 3.096 e homens a mesma coisa, 2.390 para 4.013. Então, o desemprego também é bem maior para a população negra, enquanto é 4,5% para os negros, para os não negros são de 6,3%, para as mulheres negras é de 11,7% e para as mulheres não negras é de 7%, enquanto que para os homens negros o desemprego é de 7,8% e para os homens não negros é de 5,7%. Então, a gente vê aqui nesse infográfico, esse estudo, aliás, entrem no site do Diese e veem esse estudo completo que tem por região e tudo mais, que é muito interessante e mostra como que é triste a situação brasileira que a gente tem numa desigualdade racial gigantesca, né, Débora? É, e quando a gente pega recorte, por exemplo, recorte por cor e por gênero, a gente vê, principalmente no rendimento, ali, as mulheres negras recebem 52,5% a menos do que homens não negros, do que homens brancos. Então, aqui a gente vê na realidade do nosso mercado de trabalho, a desigualdade que a gente tem aí no mercado de trabalho, lembrando que esses dados vão até o segundo trimestre de 2023, aqueles dados da PNAD até o segundo trimestre de 2023, lembrando que amanhã saem os dados atualizados da PNAD trimestral que vão justamente atualizar esses dados, mas o retrato não deve ser muito diferente disso, né, essa desigualdade ela é bem recorrente, ela é estrutural aqui no Brasil e aí esse especial do Diese trouxe justamente aí no Dia da Consciência Negra esse retrato para a gente aí refletir sobre essa estrutura e tão desigual que a gente tem no nosso país, né, uma estrutura que vem aí da escravidão e todo o desenrolar que a gente teve disso, então, muito aí, muito pertinente o estudo de Diese no dia 20. Vamos falar dele então, Débora? Vamos. Vamos falar dele. Miley ganhou a lição na Argentina, nosso anarco-capitalista emo, guitarrista de uma banda, ex-goleiro, mas que agora é o futuro presidente da Argentina e a gente tem algumas coisas para tratar principalmente na questão econômica, né, não vamos falar das maluquices dele, mas vamos falar do que ele está propondo na questão econômica e os pontos principais aqui para mim são em questão a dolarização da economia, fechamento do Banco Central e a saída do Mercosul, né, então são pontos que podem afetar inclusive o Brasil nesse caso, né, tem também a saída do BRICS, tal, mas já que ele não formalizou ainda sua entrada no BRICS, aí vai ser um problema muito mais interno para eles que eles vão ter que tentar se financiar até que eles querem dolarizar a economia, né, vamos ver o que eles vão fazer, né, o certo é que uma das propostas dele é a dolarização que é uma medida muito difícil, mas eu acredito que eles vão tentar realizar a dolarização, mas eles não têm, por exemplo, reservas internacionais suficientes para tentar substituir o peso pelo dólar, né, porque você tem que lembrar que a Argentina não produz dólares, a Argentina produz pesos, então como que você vai conseguir dólares via transações internacionais, você vai ter que colocar dólares ou via movimentações financeiras, então é dólar que vai entrar na Argentina por conta própria, por boi, por livre e espontânea vontade de outros agentes, então não vai ter controle monetário nenhum em relação a isso, né. Lembrando que a crise hiperinflacionária de 2001 da Argentina foi justamente um resultado de uma dolarização expressiva da Argentina, foi quando você teve que colocar se na Constituição que você poderia trocar pesos por dólares à vontade, na medida que você quisesse, isso aí acabou gerando, na primeira crise cambial, e crises cambiais não são raras de acontecer, você teve uma fuga de capitais, os bancos ficaram a 100 dólares, as pessoas não quiseram usar mais peso, isso gerou inflações acima de 2, 3 mil por cento ao ano. Então foi isso que aconteceu, teve até os curralitos, 19 moedas locais sendo utilizadas aí em detrimento do peso, né. E se você não tiver então política monetária, não precisa do Banco Central, então é por isso que ele fala, vamos destruir o Banco Central, então a única razão de você ter então que o Banco Central não funcione, não exista, é que você não tem que ter política monetária justamente pelo fato de você não ter moeda própria, então o Banco Central realmente ficaria inútil. Só que eu fico imaginando aqui o pessoal mais liberal que está falando aí, dando muito apoio ao Milley, você falar assim, imagina um governo de esquerda, Débora, óbvio que um governo de esquerda não faria isso porque os economistas heterodoxos de esquerda estudam a economia de verdade, né, mas imagina você ter então um governo de esquerda que fala, vamos fechar o Banco Central e até suicídios ao vivo em grandes canais aí de cobertura econômica, né, e falam que isso é um absurdo onde já se viu, mas no Milley não estou nem sendo muito repercutido numa situação dessa, eu acho uma coisa bizarra. E aí tem a questão do Marcosu, a saída dele, né, porque se você tem então que a Argentina saia do Marcosu, aí pode atrapalhar muito a questão brasileira, inclusive, porque acordos especiais entre comércio e o Brasil e a Argentina ocorrem porque os dois fazem parte de um bloco de comércio, de um bloco de comércio comum, né, que é o Marcosu. Aí você vai ter que as empresas argentinas e brasileiras vão ter, não vão ter mais aquelas tarifas especiais que acontecem por causa desses acordos, esses acordos do bloco, vão ter então o comércio igualmente dificultado, assim, como se você fosse negociar com qualquer outro país, então, não vai ter mais algumas preferências, por exemplo, de bens brasileiros que têm que ir para lá e de bens argentinos que têm que vir para cá, então, pode prejudicar muito o fluxo comercial entre esses dois países. Então, a saída do Marcosu é a mais preocupante para o caso brasileiro, Débora. E até tem alguns pontos importantes aí que eu acho que vale a gente falar, em relação até essas falas do Javier Miley, apontando para privatizações, apesar da população argentina ter voltado aí nessa pauta, ainda tem muitas ressalvas em relação a privatizações na Argentina, então, não tem um apoio tão grande ainda da população, então, vai ser um desafio aí, essa pauta, e muita gente também está desconfiada que ele não vai conseguir dolarizar, apesar de ter essa facilidade, não vai conseguir dolarizar a Argentina tão cedo. E quando a gente olha, até vou colocar aí na tela para vocês, hoje o Merval abriu depois de feriado também, ontem foi feriado na Argentina, e a gente tinha o fechamento do dia 17, então, antes da eleição, e agora a gente tem a abertura do mercado ali na Argentina após a eleição, e aí a gente vê como é o comportamento da Bolsa Argentina. é uma Bolsa muito volátil, a gente tem toda a questão também inflacionária, olha como é cotada ali, não é reais aqui, então, pode ignorar, são pontos, e olha como é a cotação da Bolsa da Argentina, ali nos patamares de 600 mil pontos, hoje a Bolsa depois do feriado e depois da eleição abre em alta de 19,54, mas olha também a volatilidade dessa Bolsa, então, a gente tem uma volatilidade ali perto de 53 na Bolsa Argentina, só para vocês terem uma ideia de comparação do Brasil é 18, o que isso quer dizer, o que isso significa? Está vendo esse acumulado em 12 meses aí de 398% de alta nesse período? A Bolsa Argentina poderia ficar 50% para cima disso ou 50% para baixo, a banda de oscilação ali da Bolsa Argentina é de 52%, quase 53% para cima da média, como também pode acontecer 53% para baixo, ela tem uma banda de oscilação muito alta, justamente por toda por todo o cenário argentino que a gente tem, então, a gente vê aí uma Bolsa que oscila demais, quanto mais especulativa, quanto mais movimentação ela tem. em curto prazo, pode ver que aí no acumulado do mês ela está com quase 35% e no acumulado do ano até hoje 288%, então, é uma Bolsa extremamente especulativa e hoje não vai ser diferente, vai ter um movimento ali bastante intenso e não era de se esperar diferente. Agora, um ponto bem importante que a gente tem também para falar da Argentina é do risco país e a gente teve um aumento hoje do risco país por lá, então, depois da eleição foi feita ali uma análise do risco país da Argentina que subiu 0,35% hoje ali nos cálculos desse risco país pelo JP Morgan. Então, aqui a gente já tem também um mercado internacional precificando um risco maior na Argentina após as eleições e a gente tem um mercado financeiro usando também a eleição para especular na Bolsa da Argentina. Então, aqui um cenário justamente de um risco maior e também esse risco acaba sendo também trazido pela volatilidade da Bolsa se a gente for olhar só mercado financeiro e aí um mercado que vai usar isso para especular sem dúvidas. Então, a gente vai ver movimentações muito bruscas para cima e para baixo na Bolsa Argentina nesses próximos dias. Só espero que o cachorro do Millet estude a economia nos próximos anos que será bem importante. Débora, um minutinho porque a gente já estourou e muito o nosso tempo. Abertura de mercado. Olha, hoje é uma abertura bem morna também. Então, seguindo ali o dia de ontem também esperada essa abertura morna. A gente tem um Ibovespa bem perto da estabilidade caindo 0,08. Movimento esperado depois de uma alta forte ontem e de um patamar ali que a gente não chega a muito tempo dos quase 126 mil pontos. Se a gente for ver 125, 957 no fechamento de ontem e 125, 858 na cotação atual. Lembrando, tem um pouquinho de delay aqui, mas aqui a gente vê um patamar que a gente não chega a muito tempo. Então, pode a gente ter alguma realização de ganhos, mas o que está puxando a nossa bolsa para cima e segurando ela perto da estabilidade é justamente a Vale. Então, a gente tem dois motivos para a Vale subir bastante hoje. Um deles é o minério de ferro, que eu falei com a lista dos financiamentos saindo. Um dos setores que subiram foi justamente o minério de ferro, uma das commodities, na verdade, foi o minério de ferro. Então, a gente vê essa commodity subindo bastante hoje, 1,93. E trazendo a Vale para cima e a recomendação de compra também do Goldman Sachs. A gente tinha uma, não tinha recomendação de compra na Vale, ela passa a ter recomendação de compra. Então, o Goldman Sachs esperando que a Vale suba. A gente vem aí de dias favoráveis da Vale. Então, ela vai estar puxando aí o nosso dia para cima. Na verdade, nem para cima, mas diminuindo a perda à Vale, que tem um peso muito grande. Outras empresas ligadas à mineração e siderurgia também. S&P 500, a gente tem uma queda ali de 0,22, porque por lá a gente tem a ata do FED sendo aguardada. Então, isso deve pautar bastante a negociação em Nova York hoje. Nasdaq, a gente ainda não tem dados exibidos porque ela acabou de abrir. Então, a gente está com esse delay por conta do horário de verão. Como eu falei, o Shanghai Composto e o Nikkei 225 muito perto da estabilidade. E aí, eu expliquei por que na abertura. O dólar sobe hoje, também à espera da ata. Então, a gente viu um dólar caindo bastante nos últimos dias. Chegou até 4,85, patamar que a gente também não via bastante tempo. Agora, à espera da ata, a gente tem um dólar a 4,88, que sinaliza que o mercado está esperando esses próximos passos da política monetária a serem divulgados. Em relação aos pares, a gente vê o dólar caindo e aqui a gente tem um misto de ata com aquele dado de atividade nacional também sendo divulgado, mostrando que isso pode reforçar aquela ideia de aperto monetário pausado e cortes antes do esperado. E o petróleo Brent cai hoje 0,57, o que também impacta ali a nossa bolsa, que agora está caindo até mais e também vai impactar ali alguns movimentos de dólar, uma vez que a gente tem bastante sensibilidade a preços de commodities. Então, a gente tem um dólar caindo, um petróleo caindo e um minério de ferro subindo bastante hoje. Então, um movimento aí misto entre as commodities e aqui no dólar também vale falar que a gente chegou a 4,85, isso deve favorecer ali movimentos de compra e isso também faz com que o dólar suba um pouquinho, mas nada aí fora do esperado. Lembrando que a semana é mais curta nos Estados Unidos, então a gente vai ter muito ajuste de posição também essa semana antes da quinta-feira, lá o mercado fica fechado quinta e sexta. Perfeito, Débora. Gente, a gente está aqui na semana da consciência negra, ontem vocês já viram um super show que aconteceu aqui no ICL mesmo, aí numa live, e a gente vai continuar aqui, nossos eventos aí para a gente ter, então, cada vez mais consciência nessa luta antirracista aí que a gente precisa ter cada dia a mais, e no dia 23 de novembro, às 8 horas da noite, o Eduardo Moreira, ele fez uma entrevista, uma super aula aqui com um dos homens que mais entendem de mal com ex aqui no mundo, o Abdu Hamah Muhammad, então ele é um dos maiores especialistas em mal com ex, e o Eduardo Moreira conseguiu fazer essa super entrevista, vai ser no dia 23 de novembro, às 8 horas da noite, então já clica no link, garanta sua vaga aí, e se você quiser entender cada vez mais, e isso é uma coisa que todo mundo aqui precisa, então a gente precisa cada vez mais conseguir entender, compreender, e atuar cada vez mais nessa luta antirracista, então vamos aproveitar essa data, essa semana para a gente atuar com isso, então gente, todo mundo participando aí disso aí para a gente conseguir evoluir cada vez mais, tá bom? e lembrando que hoje a gente ainda tem a nossa programação, já que às 5 horas da tarde a gente tem o Rolê ICL com o William Deluca e seu bullying diário contra a minha pessoa, e logo depois a gente tem às 6 horas da tarde o ICL Notícias segunda edição com a nossa dupla de Chicos, Chico Sai e Chico Pinheiro junto com a Gabi Varela, e às 7h30 da noite tem o Sinapse com a Robertinha Garcia e o César Calerron, então programação imperdível e até às 8h30 da noite, Débora. E amanhã a gente já está de volta, a partir das 7h da manhã com o Desperta, ICL Notícias, primeira edição, em detalhes, e a gente aqui a partir das 11h para trazer atualizações aí do mercado, do mundo dos investimentos, da economia, e amanhã, como eu falei, dia importante, porque a gente vai atualizar aqueles dados mais, com recortes, né, da PNAD, que mostra ali como é que é o mercado de trabalho com diversos recortes de idade, de gênero e de cor, então a gente vai trazer esses dados atualizados aí para vocês amanhã, então até amanhã e a gente se vê. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Abdul Hakman Mohamed é um dos maiores especialistas do mundo na vida e legado de Malcolm X. Ele é o protagonista daquela série Quem Matou Malcolm X, uma das séries de maior sucesso da história do Netflix. Dia 23 de novembro, uma quinta-feira, às 8h da noite, no horário de Brasília, você não pode perder a aula histórica que o ICL traz até você. Abdul Hakman Mohamed, o maior especialista do mundo em Malcolm X, vai dar a aula. Malcolm X, o homem e a mensagem. Para você se inscrever na aula é muito simples. É só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente e rapidamente se inscrever na aula. Se inscreve agora. Não perde a aula porque é uma aula que não tem replay. E chame todo mundo que você conhece para participar. Ninguém pode perder esse evento histórico que o ICL está trazendo para vocês. para você. Legenda Adriana Zanotto